Parabéns a você, que é nada que vira, com as dificidades, muitos anos nos desita, hoje é dia de festa, mas não é só as almas, para não ser a pica-cala, com as almas e falmas, e nem tudo, e não é assim, não é assim, não é assim, mas não é assim, não é assim, não é assim, não é?